Fala pessoal, tudo certo com vocês? Espero que sim. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar sobre o novo Renault Sandero GT Line que voltou às lojas reestilizado e o preço vai partir de R$ 57.390. Quem não conhece a versão GT Line era da antiga, do antigo hatchback que tinha antes da reestilização e tem o apelo mais esportivo, mas não muda nunca o motor. Caso você queira um Sandero realmente esportivo, tem um RS. Então, basicamente, depois do facelift eles não tinham colocado essa versão GT Line e agora eles lançaram. Antes de qualquer coisa, galera, antes da notícia, eu tenho que pedir para vocês se inscreverem no canal, deixarem o seu like para dar aquela fortalecida, tá certo? E vamos lá para o vídeo. Versão aposta em design mais esportivo, sem mexer nos motores 1.0 e 1.6, como eu havia dito. Ausente da linha hatchback desde a reestilização, o Sandero GT Line volta a ser oferecido pela fabricante francesa. Assim como foi antes do facelift, a versão tem como destaque o visual esportivado, que só lembra um carro esportivo, mas sem nenhuma alteração na parte mecânica. Será oferecido na versão 1.0, com câmbio manual, por 57.390 e 73.290, isso aqui é o que me pressiona, 73.290 da variante com motor 1.6 e câmbio automático do tipo CVT, tá bom? Para deixar o Sandero GT Line com visual mais focado, o fabricante usou a versão Zen do hatchback e adicionou a aerofólio traseiro, uma plique para o para-choque traseiro, máscaras negras nas lanternas, aqui já está com máscaras negras, aparentemente sim, retrovisores com capas de cor cinza e faróis de neblina. De fato, de lado de dentro, o que mudou foi o volante em couro e os bancos exclusivos, que usam um novo padrão para o tecido, né? Além de adicionar o bordado com identidade visual da Renault Sports, no encosto da cabeça. Então, o interno vai ficar um pouquinho mais parecido com o RS, vamos dizer assim. Fechando as mudanças, está o painel de instrumentos e saída de ar com detalhes em azul. Tudo foi desenhado pelo estúdio de design da Renault em São Paulo. Aqui está um pouco as imagens, tá certo? Eu vou trazer só as informações, daqui a pouco a gente vai para as imagens dele do GT Line. Como não tem mudanças mecânicas, o motor 1.6 SCE continua a entregar 82 cavalos a 6.300 RPM e 10,5 kg de torque a 3.500. Sempre com câmbio manual de 5 marchas, quem quiser, o carro com mais potência pode escolher a variante de 1.6 do mesmo motor SCE, de 118 cavalos a 5.500 RPM e 16 kg de torque. Então, ele já tem uma evolução bem natural, né? De torque a 4.000 de RPM. Neste, com caixa automática do tipo CVT, que estreou na restilização do compacto. Por ser baseado na versão Zen, o Zandero GT Line vem com 4 airbags frontais e laterais. Direção eletro-hidráulica, que não é tão leve assim, vamos dizer, não é, você não pode comprar achando que você vai ter uma direção eletro, tá certo? Vidros elétricos, travas elétricas, central multimídia de 7 polegadas com Android Auto e Apple CarPlay. Isofix, ar-condicionado, sensor de estacionamento traseiro, computador de bordo e volante multifusicional. A versão 1.0 usa rodas de liga-neve de 15 polegadas, com a possibilidade de pagar R$ 900,00 para equipar uma roda com 16 polegadas e bancos exclusivos. Vale a pena, vale a pena, você paga só, até aí não ficou tão caro, né? R$ 900,00 por um aro de 16 e os bancos exclusivos, até eu pagaria tranquilamente. Já a versão 1.6 vem com esses itens de série e adiciona os retrovisores elétricos. Então, basicamente, na versão 1.6 só vai mudar o que? A potência, que é o motor, e os retrovisores elétricos, que isso, pra mim, não é nada demais, tá certo? Então, vamos ver aqui as imagens, né? Pra ver se vale a pena pagar R$ 73 mil nesse carro. Esse aqui, com certeza, é a versão CVT, que ele fica mais alto. É algo também que eu não curto muito. Eu acho muito bonito essa máscara negra no carro, velho. O RS tem, e ficou muito lindo, muito lindo mesmo. Tá. Mas... Eu queria ver ele parado, né? Eu queria ver a roda dele. Pelo amor de Deus. Mas a roda dele já dá aqui pra ter uma ideia de como tá a roda. Ó, mas ele à noite também fica legal, velho. O Sandero, pra mim, é um carro bonito. Ele só peca muito no acabamento interno, né? Pra mim, que... Nossa, mata o carro. O carro até é bonito. É espaçoso pra quem precisa de espaço, né? Do segmento. Ele não tem condições de comprar um carro maior. E quer comprar um carro novo, né? Porque o CT-3000 dá pra comprar um carro espaçoso. Usado. Mas, enfim. Eu entendo até quem compra um Sandero assim, né? Mas o acabamento interno dele peca de um jeito que... Aqui as rodas, pronto. Peca de um jeito absurdo, tá? Então, aqui a gente consegue ver que as diferenças são bem poucas, tá certo? Pra versão GTS, GT Line. Eu acho assim que, tipo, se você for comprar uma versão dessa, é veras interessante comprar o pacote com a roda maior. Porque se você comprar um carro esportivo com uma pegada esportivada, vamos dizer assim. Com uma roda 15, velho. Você pagar mais dinheiro. Só pra vir um aerofole e uns banquinhos diferentes. Entendeu? É estranho. Então, vale a pena pagar os 900 reais pra... Vim essa roda diferenciada, tá? Mas, mesmo assim, não é uma roda que me agrade. É melhor comprar o Sandero normal, né? E comprar uma roda diferente. Enfim. Aqui o interno, né? O que peca aqui do interno... Até que os bancos ficaram bem legais. Sendo bem sincero, né? O que peca é o acabamento interno. Tipo, aqui aparece parafuso. Aqui aparece parafuso. Aqui aparece um olho te olhando. Que aparece parafuso. Entendeu? E aqui aparece, aparece, aparece. Então, é tipo... Besteira, entendeu? Então, questão de... Dois reais que eles iriam gastar... Para comprar a pega de um tapa parafuso, tá ligado? O que faz o carro ser ridiculamente ruim em relação ao acabamento, né? Mas, assim... O carro é muito espaçoso. Tem o maior porta-malas da categoria. E hoje, se eu fosse comprar, provavelmente compraria ele. Depois botava o tapa-furo, né? Porque eu acho um carro muito legal. E o RS, então, né? Para a gente que gosta de carro esportivo, é absurdo. O banco ficou maravilhoso, vou dizer. Não vai ser couro, não vai ser nada. Mas, ficou um design bem mais atraente. Aqui, ó. O parafuso, ó. Aqui não dá para ver, mas o parafuso aqui. É muita doideira, velho. Mano, o que custava... Tapar isso aqui? Eu fico me perguntando, entendeu? Mas o carro é muito bonito. Enfim, eu quero que vocês deixem sua opinião, tá? Eu deixei a minha aqui. Aqui é o Zen, tá certo? Ele pegou a versão Zen, botou uma roda melhor, botou... Né? Uns apreteixozinhos. E deixou o carro mais esportivado. Mesmo assim, olhando aqui, você não vê que é um carro esportivo, né? Não te engana que é um carro esportivo, tá? Mas, enfim. Deixa o seu like, galera. Se inscreva no canal. Dá aquela fortalecida, tá certo? É de extrema importância para o canal. E não custa nada para vocês. Então, por favor, deixa aquele like. E comentem aí o que vocês acharam desse carro aí para ficar um local de discussão em relação a esse assunto. Tá certo? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, galera. Falou e até... Até mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.